A UFPR lançou no início do mês o Portal BSO, um observatório brasileiro do mar. A iniciativa prevê, entre outras funcionalidades, a localização em tempo real de navios que trafegam nas águas costeiras da região sul do Brasil, além da visualização de possíveis manchas de óleo ou outras substâncias que caracterizam um desastre ambiental. Um portal de visualização de dados, dados de modelos, então esses modelos são desenvolvidos aqui com o maior detalhe pela UFPR que fornece esses dados para o portal. O portal foi desenvolvido pela empresa parceira do projeto e o portal então disponibiliza esses dados de modelo e outras informações disponíveis em outras bases de dados, imagens de satélite, dados de navios e que fica disponível para a comunidade como um todo. Então a gente consegue informações de velocidade, de corrente marítima, de nível da água, de profundidades, a gente consegue também dados de qualidade da água, então a gente sabe, por exemplo, a quantidade de oxigênio que tem na água, esse tipo de informações a gente consegue disponibilizar e hoje tudo isso está de forma pública em uma plataforma totalmente aberta. Apesar do tema ter sido amplamente noticiado a partir do episódio de derramamento de óleo ocorrido no Nordeste Brasileiro no segundo semestre desse ano, o desenvolvimento do projeto começou em março de 2018. Ele é fruto de uma parceria entre o Centro de Estudos do Mar da UFPR, a Fundação da Universidade FUNPAR, o Centro de Ciência e Tecnologia do Ambiente e do Mar da Universidade de Lisboa, e a Invex, uma empresa privada de engenharia e consultoria. Distribuir informações, fomentar pesquisas, fomentar o acesso a essas informações que existem já e também fomentar que se desenvolvam novos trabalhos, que se desenvolvam novos monitoramentos ambientais para a gente compreender melhor a dinâmica das nossas áreas costeiras e também de mar aberto. O serviço foi financiado pelo Copérnicos, Programa Europeu de Observação e Monitoramento da Terra. O acordo prevê que a plataforma lançada fique no ar pelo menos até 2021, mas os pesquisadores planejam uma expansão da área de monitoramento até lá. A intenção é a gente expandir para o resto do Brasil. Então tem um modelo com mais detalhe que simule a região costeira, que a gente tem no nosso observatório, modelos globais para o Brasil todo, não só para o Brasil como para o mundo, mas que não tem o detalhe que a gente tem agora para a região sul e sudeste. Então a gente quer também, com parceiros locais, evoluir para outras regiões do Brasil. A plataforma pode ser acessada pelo endereço brasileanceobservatory.org.